Fala em maconheiros, vocês estão chapados, volta aqui Mas um dia nem vi os vídeos ainda, mano Né, Duno? Nem vi os vídeos ainda, mano Ok, vamos lá Quinto Colosso, é Avion o nome, né? Avion Já se inscreve, já se inscreve, deixa um like Aí, se você é fodinho, deixa eu ir Aqui é bateu, tá tudo atido Pra vocês que são novos aí no YouTube, o canal legal é aqui Fala sobre training, filmes e anime, viu? Joey Dan, jogador quântico, mano Escreva-se, deixa o joinha desde o começo do vídeo O que? Vamos lá Ele sobe depois, mano Aqui, ó Mano, eu sei que... Cadê a ponte, mano? Cadê a ponte? Putz, mano, eu já me perdi, mano Cadê aquela ponte lá? Aqui, ó Joey Dan, treino, filme, animação, tudo lá E eu vou subir no cavalo É nóis Mas coitado do cavalo, mano E aí, você é venceado, sabe? Mas não, eu gostei do jogo, cara Agora não, agora eu tô aqui Fui, se joguei tudo aí, tô de rir Pra vocês que são adoráveis no filme de terror Ô, momento Dark, canal Joey Dan, não peca Apresentado por Claudino Rodrigues Ô, Bodegos, vira aí Viraram Agro... Agro, vira! Merda Vou perder tempo aqui, mano Vira! 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 Ah, porque todos os... O segundo sempre fica ali O que foi isso? Olha lá, eu já colocou dois Depois eu te mostro, ó Já colocou dois no YouTube? Dois que difícil, ó Vira! Vira a mão do caminhão E depois eu vou lá ainda Queria ver o vídeo? Tem que fazer o vídeo Tem que fazer o vídeo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu sei que eu tinha que entrar em uma caverna, mano. Porra, eu tô nem me lembrando aqui do bagulho. Ali, ali, eu já sei, ali na frente, mano, ali na frente. O canal Jogador Quântico eu passei o primeiro Colosso em 6 minutos. Eu passei o primeiro Colosso em 6 minutos. Máxima propaganda, eu tô fazendo isso tudo apontando o dedo pra televisão sem motivo nenhum, cara. É, que merda. Porra, eu nem me lembro, nem me lembro do jeito que tá lá. Pula, pula, pula. O que tá perdido? Porra, é, vai demorar, vai demorar pra eu chegar lá. Pula, pula, pula. Tá muito bom, pula. Pula mais 1 aqui. Canal Joe & Dan também, se você quiser saber sobre os filmes de tá lá quente, o Joe vai tá lá postando toda quinta-feira que vai tá lá, indo na segunda-feira ainda na quente. Eu gostaria pra lutar. Isso mesmo mano, se inscreva. Deixa o seu like pra ajudar aí mano. Ative o sininho, pra receber todas as notificações. vai ter gente vai deixar de se inscrever só porque eu falei disso a manhã ali na caverna ali na frente tô errado mesmo que merda não fala nada ali 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 é eu sei por aqui manter é pelo caminho mesmo do caminho do cavalo mas só que tem um não eu só assisti o pássaro para quem quer ver o aqui me fez sem comentário de shadow que decolou se inscreve no canal hoje é o símbolo do canal indian atômico é o simbolo atômico em diante entendeu aqui mesmo aqui mesmo aqui mesmo aqui mesmo você se ele não é da os os você é louco mano, é que vocês não tão vendo, gente vocês aqui no vídeo não tão vendo a pá de cara de cara que tem atrás de mim é mas tem uma menina também né mano, você é louco é aqui que eu falei, vocês pegam e vocês sabem aonde ai que merda velho você é louco mano, ensino de patrocinador melhor você vai fazer os primeiros escolos aí é escolos seus pontos dele mano é na casa e nos dois lados das asas eu não vou cair em cima dele não, não vou cair não é no modo difícil eu não passo mano, eu sou você é louco, zerei Detroit em tempo recorde mano isso aqui é um passeio no parque interrompei minha fala mano interrompou minha fala você é louco esse vídeo é o vídeo que mais gente tem falando não tem nenhum momento quieto esse canal é o maior de 13 anos isso mesmo eu tô passando que a gente tá aqui também pra ver o que ele foi tá, vamos lá pegar o bicho agora sem chance nenhuma se quiserem falar com o Lula ele tá ali atrás mano vote em 3 que merda não vote em 3 não mano, vote em 17 vaiец vai que derge pega ele vai que ver faça improve vai que derre que derre pega a flecha vai que derre доis eu sei mano você ta sentado primeiro vai de nada não vai de nada eu sei mano Segura, 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 segura Segura, segura um pouco Mas aí ficou muito baixo, né, mano? Se você ficar falando Vai, 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 vai Isso é espada do rabo Mas basta Você é Bahia ou você é Vitória? Eu vinha Efe espada no rabo do bicho Coitado do bicho, mano, você é ambusado Vai pra casa Vai, vamos, 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 vamos Se ele virar, se ele virar, eu corto Segura Segura, segura, segura Vai, 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 vai Se eu cair já era, mano Ai, 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 opa É porque ele tá muito alto Caralho, joguei, filme de séries Cê é louco, mano O Claudinho faz mais pro... Mano, faz... Mano, dá pra com o Pedigão te contratar, mano Você faz um comercial, pô, mano Você vai fazer Chester, é Pedigão O Pedigão é Chester, mano Vai, para de bater as asas, seu merda É, mas você tem que ficar... Tem que ficar reto Não cair não, mano, só espera, só esperar Ah, isso aqui eu sei, mano Acho que mais uma espada... Ah, não, agora eu sei, eu sei, peraí Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Vai, 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 vai Cagão Cagão O que é isso é nós? O legal é aqui, mano. Ai, porno! Péssimo mesmo! Esse goste, mano. Não cai não, berna! Colossos de merda, terceiro colosso de merda, cara. 28 minutos. É isso, cara. Esse é o primeiro canal que tem mais de um jogador jogando no meu jogo, cara. Isso mesmo, cara. Isso mesmo! Quer que eu jogue Detradi, eu jogo, mano. Quer que eu jogue Detradi, mano. Os Enem Detradi tem tempo recorde, mano. Só desse colosso eu passei no parque, velho. Eu estou te enganando esse vídeo. Eu estou te enganando esse jogo. Eu vou morrer embaixo da água. Cadê? Cadê o fiozinho preto? Não, o primeiro não. O primeiro eu matei. O primeiro eu matei de primeira. O segundo eu matei de primeira. O quarto eu matei de primeira. Eu só morri pro terceiro, mano. Mais de 20 minutos, ô cubero. Mais de 20 minutos só pra subir no braço do bicho. 20 minutos só pra subir no braço do bicho. Eu tô falando do Lula com o bicho mesmo. Votem 17, não quero 13 não. Eu saí. Salva o vídeo e vai pro outro. É. Não, eu vou deixar eles ver a catcine, mano. É? É. 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 É.